Oi, amores! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é indo me matricular na faculdade. Gente, estou aqui reunindo todos os meus documentos. Então, precisa tanto de documento original como xerox. Então, aqui eu vou colocar as xerox do documento e aqui eu vou colocar os originais. Então, deixa eu fazer a separação. Tem que botar tudo organizadinho, né, gente, para não atrapalhar. Eu tive que tirar a foto 3x4 porque pediram, ai, não ficou tão legal. Me arrependi de não ter me maquiado para tirar essa foto 3x4. E aí, mas já foi, né, gente? A matrícula já é hoje, então tem que ser essa foto mesmo. Meus amores, esse aqui é o look. Aqui, ó, é uma roupa esportiva. Gente, eu amo essa roupa e eu vou com ela me matricular na faculdade. Meus amores, agora eu vou fazer uma leve maquiagem, que é para mim ir, né, fazer a minha matrícula. Eu costumo usar, né, gente, a água micelar, a água micelar para tirar algumas sujeirinhas da pele. Quando eu uso o rímel nos meus olhos, né, nos meus cílios, na verdade, quando eu fecho os olhos, quando eu vou dormir, acaba deixando aqui abaixo dos meus olhos bem preto. Então, eu não gosto e tenho que tirar. E eu aproveito e usar a água micelar para limpar todo o rosto, né, porque se tem alguma sujeirinha, acaba saindo. Na minha pele eu vou aplicar hoje um sérum facial clareador também, né, meus amores? Porque como o clima está muito quente, eu tenho que preparar sempre a minha pele, proteger ela dos raios solares. Eu sei que o necessário é passar um protetor solar, só que, gente, eu estou sem protetor solar, o meu acabou. Então, eu vou fazer, mesmo assim, uma preparação de pele e logo eu vou providenciar um protetor solar. Após o sérum facial, meus amores, eu espero um tempinho, né, e venho com o primer. Porque já que eu estou sem o protetor solar, pelo menos o primer, ele também acaba ajudando a proteger a nossa pele. Eu gosto de passar a primer também no pescoço, aqui embaixo, porque é para proteger, né, meus amores. Eu gosto de proteger toda a minha pele, deixar a pele livre, assim, bem protegida. Durante o dia, eu não gosto de utilizar base. Eu não uso base, então uso só corretivo. Eu gosto de proteger toda a minha pele. Eu gosto de proteger toda a minha pele. Balada de fruta gourmet Olha que legal Muito bom, gente Na verdade, era para mim estar almoçando Porém, eu decidi não almoçar agora Porque tenho que andar bem leve Hoje que eu vou para outra cidade Então eu vou só comer uns nutrientezinhos Umas frutas, uma salada de antifrutas mesmo Básica para me dar energia Já de noite, quando for na janta Aí eu vou comer à vontade Gente, entrando aqui na universidade Estou aqui com a minha amiga, a Luna Cariditação de um sonho, né? Cariditação de um sonho Meus amores, essa universidade é enorme Estou aqui nos labirintos com a minha amiga Música Gente, aqui é o auditório da universidade Olha que lindo Meus amores, já terminei aqui minha matrícula Está concluída Faculdade garantida E agora se inicia, né, gente A correria, né Que vai me deixar bastante corrida Eu estou aqui só esperando Esperando o táxi Que é para eu ir embora Porque eu estou em Santa Inde Esse táxi já está chegando ali Chegou o táxi, gente Tchau Já vou Tchau Tchau